Boa tarde, meu nome é Marcelo Fernandes, eu tenho 43 anos, sou piloto da Bravo Zé Motosport. Bom, eu comecei a correr no automobilismo virtual há 3 anos e escolhi correr de Nazca porque é onde eu gosto e acho que é uma das modalidades a qual sempre existe a possibilidade que um piloto que está lá atrás, que largou lá no fundo, tenha a chance de ganhar uma corrida, coisa que às vezes em outras modalidades a gente não vê. Bom, eu sou o último campeão da Super Nascar Challenge, então por mais que não, esse ano eu tenho uma certa responsabilidade dentro dos campeonatos para tentar defender esse título e junto com a minha equipe nós vamos correr a Charlotte 600, que é uma prova um pouco diferente, tem 400 voltas, uma prova na qual eu nunca corri, então a gente está esperando ser uma corrida muito difícil, na qual a gente espera que seja uma corrida muito limpa, os pilotos tenham muita consciência e que a gente consiga fazer uma prova legal. Vai estar provavelmente nessa prova todos os melhores pilotos do Brasil relacionados à Nazca e isso também faz com que seja uma prova bem diferenciada. Além da parte de organização que conseguiu trazer o grande Sérgio Lago para narrar essa prova que provavelmente vai ficar bem marcada e espero que entre para a história. Bom, o objetivo é tentar fazer a melhor prova possível, tentar chegar no final inteiro, porque eu acho que as últimas 50 voltas é que vão decidir essa corrida e esperar que nesse período todos os pilotos consigam ter consciência de que é uma prova longa, que não vai ser decidida nas primeiras 10 voltas. Conto com vocês, espero que todos assistam junto lá na Race for Fun TV para que a gente tenha um público bem legal e que seja bem legal para vocês assistindo enquanto para nós que vai estar correndo. Valeu pessoal, a gente se vê na pista. Abraço!